Hoje eu vou até filmar as criancinhas pra vocês verem. E esse bolo ficou muito bom. Um bolo simples que todo mundo dá conta de fazer, né gente? Que isso? É o brigadeiro? Agora nós vamos colocar... Gente, é o brigadeiro! Não, vamos botar dentro da geladeira pra gelar. Porque é bom gelado, né gente? Olá gente, a paz do Senhor. Deus abençoe sua vida. Bem-vinda ao vlog do dia. Né, Esté? Vem aqui, Esté. Hoje nós vamos fazer o quê? O bolo da criança vim, 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 vim. De chocolate, de leite condensado. Leite e brigadeiro de colorido. Eu comprei também esses granulados coloridos. Mas antes disso, vocês vão acompanhar, tá bom? Um show da Esté com seu violãozinho. Vamos lá? Vai! Tem que cantar uma música. Hã? Tem que cantar uma música. É a navelha que eu tô cantando. Vim, 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 vim. Fala pro pessoal se inscrever no canal da mamãe. Claro que eu tô indo para nós, da mamãe, do papai e de mim. É mesmo. Ela tem um canal, gente. Estézinha. Vim, 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 vim. Vim, 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 vim. primeiro o fio alma sei que nós temos três ovos né é louco aqui dentro porque está sempre quer quebrar ela não consegue tem a manteiga que três colheres é tem aqui o creme de leite que é pra fazer a calda de chocolate tem o leite condensado tem o leite tem a massa e ainda tem o granulado ea não é escravo só que nós vamos primeiro fazer a massa né esther que tem o primeiro ovo não primeiro a massa ali vai por ele muito vamos lá esther tudo isso hoje é curtinho de dia da criança não hoje não é dia das crianças mas é culto das crianças é mesmo então vai lá coloca lá você dá conta sim ajuda não precisa de ajuda não porque o que eu faço muito bem com minha mãe então vamos lá agora a gente vamos colocar o ovo né a gente vai mexendo aqui vai já vai mexendo já a gente gente qual é o bolo preferido de vocês de chocolate você gosta de bolo de chocolate e nunca comi o bolo de chocolate oxi que conversa é o bolo tá ficando lindo que eu vi agora não botar manter o leite é o leite não precisa de ajuda nós vamos bater na batedeira né é porque eu eu ajudo muito bem minha mãe vai filha consegue isso agora a gente tem que colocar manteiga manteiga coloca tudo com a colher vai com a colher gente vai que esse bolão fica bom vai vai lá agora vamos levar lá na batedeira o que tem que levar na batedeira para cá vai batidinho vamos lá não é só para a calda né vamos lá olha gente minha xícara que eu ganhei e um congresso eu quebrar a minha alcinha do também só botar aqui ó agora vamos lá bater vamos gente agora a esterinha disse que quer me filmar já coloquei aqui ó a batedeira que que foi isso aqui no chão derramou um pouquinho depois a gente passa um pano gente a esterinha quer me filmar boba vamos bater agora o bolo aqui a minha batedeira ela é vermelha mas logo logo eu quero comprar bateria batedeira rosa porque eu amo rosa né ester é porque minha mãe ela ganhou porque ai porque essa cadeira não vira meu Deus então vai lá vai você vai me filmar vamos lá a gente vamos bater ai até que tava se um ano oi eu cair aqui pra trás não vai cair para trás não eu costumo colocar média de seis minutos para bater Vou botar a massa bem consistente Vamos já untar também a forma Vamos filmar mais pertinho Vamos ver? Olha aí Vai, segura aí Mãe, mãe, mãe Vamos fechar, olha como tá ajudando Para dar um cocô Telo, pode falar aí Para dar um duro Para dar um monte Espera Vamos deixar bater aqui Sobe aqui Caiu Não O que foi? Não, eu não Não é mais melhor, mãe Não é melhor não Agora a Estéia está amizando Né, Estéia? Com manteiga Só sobe mais um pouquinho a sua bolha Isso É? Né? Vai sujar? Fui, irmão Vai Vai Coloca assim Coloca assim na beira Assim, ó A manteiga Depois a gente coloca A farinha de beijo, tá? Já está bom Vamos lá, gente Chegou a hora de derramar Vamos lá Isso Vai Chocolate Isso Vai mais um Espera aí Coloca a colher dentro Para a gente Agora vamos espalhar aqui Pronto Ficou bem Concertente Agora vamos levar Levar para o fogo Né? Vamos lá? Segura aqui para mim Vamos lá? Mãe, vamos lá Vai, segura Então já está aqui aquecido Meu Deus Está igual a fornalha de sadra Que me dá a cabeça de neve, gente Pronto Agora vamos esperar, né, gente? E até daqui a pouco Para a gente fazer A cobertura de chocão Então, gente Agora vamos pegar o bolo Já está pronto Aqui, ó Já está pronto Né? Sim Vamos fazer A calda Neste momento Pega ali Aquele leite condensado Eu já vou deixar Na forma De dois minutos Parece de quem? Vai lá Por enquanto Já vou botar o Nesca Um Dois Dois Três Três colheres Nesca Tá bom Nesca mesmo, gente Olha Eu amo É o melhor, né, Esther? É Vai lá Vamos botar agora O leite condensado Todinho Tá bom Toma a colher Não precisa Ai, não precisa Deixa eu ver Isso Tá bom? Uhum Tá bom Agora pega o creme de leite Lá Esse aqui Tudo, né? Uhum Coloca tudo Vai ficar um AD Isso Agora nós vamos Colocar no forno No fogo, né, Esther? Pra ficar mexendo Depois nós vamos Já estar mostrando Pra vocês Como que ficou Gente, fica muito bom Deixa eu mexer Deixa eu mexer O creme de leite Porque deixa Muito consistente E também Quebra o doce Do leite condensado Então vale muito a pena Deixa eu demorar, mãe Quem? Deixa eu demorar Esse Esse chocolate Não vai demorar, não Você vai ver Vamos lá Botar no forno Tá bom Então, gente O segredo É ficar sempre Com a colher mexendo Vai mudar? Agora não A gente já tá ali O segredo É sempre Ficar mexendo Aqui muito Pra ele ficar consistente Pra não queimar também, né Coloca essa receita aí, gente Pra que eu possa Colhar, acompanhar E fazer aqui, né O nosso Gente, então O nosso bolo Já coloquei a calda Olha como ficou a calda Ficou bonita, Esther? Sim Então vamos lá Vamos botar agora Agora o granulado Colorido Quer comer um pouquinho? Eu quero Eu quero Eu quero Não dá pra comer? Não pode, né? É, porque Vamos lá Tem que espalhar bem Dá aqui um pouquinho Dá aqui um pouquinho Peraí Ai Aqui ó Você vai fazer assim Tá bom Vou fazer Ai, como ficou legal, gente Ficou muito legal, gente Olha Eu tô Eu tô Eu tô querendo comer Você quer comer? Não Não Só na hora do cu Da criança, né Vai lá Isso, tem que espalhar mais Deixa eu ajudar Se não Tá errado Vamos lá Porque senão vai ficar muito granulado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pra você espalhar Vamos botar bastante granulado, gente Ficou bonito, né? Não Não Bota tudo, Ló Pra ficar bastante granulado Pra vocês amiguinhos, né? É Ai, meu Deus Acabou Ué, já acabou? Vamos ver Quer experimentar um pouquinho? Olha minha mão, gente Deixa eu ver Hummm Olha aqui minha mão Meu Deus Hummm Tá gostosinho Hummm Não Não para de comer Dá um pouquinho Hummm Hummm Não, não para de comer Mãe Hummm Olha aí, gente Então Esse foi o vídeo de hoje Nós vamos pra igreja, né? Este vai ser cutinho das crianças hoje Eu vou até filmar as criancinhas pra vocês verem E esse bolo ficou muito bom Um bolo simples Que todo mundo dá conta de fazer, né, gente? Que isso? É o brigadeiro Agora nós vamos colocar Gente, é o brigadeiro Hummm Não, vamos botar dentro da geladeira Pra gelar Porque é bom gelado, né, gente? Tchau 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 Tchau